Olha aqui, olha aqui o jardim, o jardim das águas. Olha, plantinha, cheia de plantinha branquinha, bonitinha, olha no meio do rito, viu? Que coisa linda, olha lá, parece neve, mas é flores. Parece o que? Neve, olha lá, aquela branquinha ali parece neve, tá vendo? Parece as flores, olha o patinho, olha lá. A água aqui tá branca. Olha o salizinho bonitinho, pretinho, branquinho ali. Aí, em cima daquele pauzinho ali, aí voou, aí ele passa, né? Andorinha. Nossa, que linda andorinha. Olha, que linda, nossa. Isso! Sabe por que que existe isso? É pra gente lembrar que Deus existe. Sabe por que existe isso? Beleza? Pra gente lembrar que Deus existe. Nossa. É o vento que tá levando nós, tá? Só tô controlando aqui. Assim que é bom. A vara lá, a ponta lá, cair dentro da água. Ai, meu Deus. Isso ia me dar uma missão tão simples, né? Será que tem uma vara em todo lugar? Ah, deixa o vento levar. Toma, vai um caralho aqui, deixa eu ir pescando aqui. Leva, leva, peraí, deixa eu... É, não é assim. Um vento gostoso, olha lá o pescador, a cavara. Olha aqui. A gente está descendo de lado, pra ver que não fosse reto. Ah! Ah! Ok.